Depois de quase dois anos desde o início da pandemia de Covid-19, a UEL voltou a realizar uma formatura presencial nesta terça-feira, dia 21 de dezembro. A solenidade de colação de grau foi realizada no Amfiteatro Ciro Grossi, no Centro de Ciências Biológicas da UEL, o CCB. Participaram da cerimônia cerca de 90 estudantes dos cursos de Medicina, Engenharia Civil, Fisioterapia, Pedagogia, Serviço Social e Educação Física. Um momento de muita emoção pela conclusão do curso e por conseguir colar grau presencialmente depois de todas as restrições e perdas impostas pela pandemia. E sobre estar aqui reunido com todas as questões de segurança, principalmente para a gente que viveu a pandemia de perto, que pegou o HU lotado, os corredores cheios. Muitas pessoas, a gente perdeu muita gente, então eu acho que mostra como a saúde pode pode caminhar e pode evoluir e pode promover com a vacinação. Isso tudo hoje que está acontecendo, a gente está aqui hoje conseguindo confraternizar, conseguindo colar grau presencialmente. Se tem alguma coisa que explica isso, para mim foi a vacinação e isso é muito importante. Então, viva o SUS, viva a vacina, vacine-se, todo mundo, por favor, para que a gente possa aos poucos retomar o cotidiano e as coisas voltarem ao normal. É um presente que eu sinto que todo mundo me deu, a população, os meus amigos, os meus pais, todo mundo que pagou os impostos estava ali investindo na gente e é muita gratidão. A cerimônia respeitou as medidas sanitárias recomendadas. Como forma de segurança, foi uma solenidade rápida, sem apresentações artísticas, apenas com o cerimonial tradicional, composto por juramento e buscar a união dos homens e dos povos. Voltado para os ideais maiores de justiça e paz. Voltado para os ideais maiores de justiça e paz. Que se fazem de respeito e retidão. Que se fazem de respeito e retidão. Assim eu prometo. Assim eu prometo. Outorga de grau, saudação da reitoria e entrega dos certificados de conclusão de curso. A cerimônia foi presidida pelo reitor da UEL, Sérgio Carvalho. É uma emoção importante para nós, porque é um momento de festa da nossa comunidade. É um momento em que a gente se despede e diz até logo para os nossos estudantes, porque nós esperamos que eles voltem como profissionais ou voltem a estudar conosco. Mas isso é uma mensagem de esperança para a sociedade brasileira. As crises passam. E no que depender da UEL, nós contribuiremos para a retomada, para a retomada do desenvolvimento econômico do Estado e do país, para a retomada da instituição de marcos civilizatórios, para que a gente tenha uma civilização e uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna. E se há uma lição que a gente tem que tomar desse momento de Covid, é que a solidariedade é absolutamente fundamental para resistirmos a esses momentos. Obrigado. Obrigado.